Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de lagarto. Lagarto é uma carne de boi, gente, ó. Aqui eu tenho um inteiro, mais meio, eu tenho três quilos de lagarto, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Cinco dentes de alho, que eu já ralei. Aqui eu tenho cinco colheres de sopa de óleo. Tenho doze pimentas com maria, porque eu gosto muito, mas se quiser fazer sem, também pode. Uma colher de café de pimenta do reino, que também é a gosto. Um maço de cheiro verde e duas colheres de sopa de sal rasa, gente. Gente, ó, a gente vai fazer três partes. Partir no meio lagarto. Agora aqui, ó, eu vou começar a abrir ele, ó, da grossura de um dedo, mais ou menos. E olha que maravilha de carne, olha quanta gordura, gente. Ó, tem gente que não gosta de gordura, mas a carne mais saborosa é a que tem gordura, gente. Gente, faça e quem não gosta, tira, porque fica maravilhoso. O sabor é outro. Agora eu vou abrir ele, ó, da grossura de um dedo. Vou fazer uma manta. Gente, ó, eu vou abrindo, tá vendo? Ó, ele vai ficar mais ou menos da grossura de um dedo. É só ir rodando aqui, ó, a gente consegue ir abrindo ele. Aqui em cima ele vai ficar mais fino, porque ele é bem mais fino, né? Então eu vou abrir ele todo e já mostro pra vocês. Gente, ó, ficou uma manta. Olha que maravilha. E agora, ó, a gente vai pegar a faca e retalhar sem passar pro outro lado. Já é pra arrebentar, ó. Retalha ela toda. Aqui ficou um pouquinho mais grossa, mas às vezes acontece de ficar, mas não tem problema, ó. Vou retalhar ela. Acabou de retalhar de cá, ó. E de cá também. Retalhei ela toda. Agora eu vou dividir em três partes, ó. Vai ficar três partes assim, ó. Aqui na tigelinha maior, a gente vai misturar todos os temperos. Coloquei o alho. A pimenta do reino. Ficar tá o restinho do alho aqui, gente, ó. A pimenta ardida. O sal. Sal não pode colocar demais, não, gente. Porque a carne vai diminuir muito. Eu vou amassar aqui primeiro, ó, com a colher. Depois eu vou misturar a salsinha. Coloquei todos os temperos. Pimenta do reino, pimenta ardida. O sal, ó. Deu uma boa misturada. Agora eu vou colocar o cheiro verde. E vou misturar bastante. Gente, olha esse tempero. Eu queria que vocês sentissem o aroma que fica. Esse tempero de pimenta, alho. Pimenta do reino. Fica maravilhoso. Agora eu vou pegar, ó. Passar em todos os pedaços de carne. Dos dois lados. Gente, ó. Passei o tempero bem. Dos todos os lados. Agora a gente vai jogar o óleo aqui nele. Eu vou misturar bem. E vou cobrir com plástico filme. E deixar marinando por doze horas. Vou colocar na geladeira, viu, gente. Gente, coloquei uma panela pra aquecer. Vou colocar só um pouquinho de óleo. Porque a gente colocou óleo na carne ontem, ó. Agora a gente vai refogar. Ela vai juntar uma água. E eu vou esperar ela fritar bem. Pra ficar com a cor bem bonita. Gente, ó. Já refogou bem. Agora eu vou colocar água fervendo. E vou fechar na pressão. Não vou colocar água demais. Porque a carne é fina e ela cozinha rápido. Agora eu vou ajeitar aqui, ó. Pra ela ficar mais baixa. E vou fechar na pressão. Gente, ficou trinta minutos na pressão. Vocês viram que a água não secou muito, ó. Eu enfio o garfo. Ela está super cozida. Agora eu vou deixar fora da pressão. Pra secar um pouco essa água. Gente, ó. O caldo já secou. Vou colocar salsinha. E vou desligar o fogo. E vou mudar ela de panela. Gente, eu já vou mostrar pra vocês. Eu mudando ela de panela. Que maravilha. Gente, agora, ó. Pegar com cuidado para não quebrar. Eu vou mudar a carne de panela, ó. Sabe por quê? Essa panela de pressão é muito grande. Olha essa carne com essa gordurinha, gente. Olha que maravilha que fica. Vou passar tudo pra cá. Aí, já vou mostrar. Quer ver? Gente, essa carne. É o sabor dela. Fica maravilhoso. E pode fazer que eu tenha certeza. Que todo mundo vai gostar dessa carne, ó. Olha a cor dela, ó. A gordura. Porque aqui em casa, meu marido adora. O último pedaço. Agora eu vou jogar o caldo. Olha que maravilha, gente, ó. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.